Mickey está estudando para o vestibular como um louco. Só que é difícil manter a concentração enquanto os outros moradores da pensão fazem baderna no quarto dele. Chega um momento que ele não aguenta mais e se revolta. Depois de uns minutos gritando e implorando para ele saírem, os amigos do Mickey a resolvem ir embora, deixando uma enorme bagunça e muita sujeira para ele limpar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a Carolzinha, filha do dono da pensão, está de mudança. Junto dela está o cachorro Hans, aquele que dá umas lambidas no priquito dela de vez em quando. Sim, meus amigos, a Dodpiu é real. De volta para a pensão, vemos Mickey a decidido a ir embora. Não porque está cansado de tanta humilhação, mas sim porque realmente precisa de um ambiente tranquilo para estudar. Carolzinha se aproxima da porta e ele vê a mesma se abrindo. Ao ouvir a voz daquele ser de luz, ele fica completamente paralisado. Ela se apresenta com voz doce e feminina, coisa meio rara hoje em dia, e pergunta se Mickey a está indo embora. Ele todo atrapalhado responde que não, enquanto ela se vira para buscar as malas. Mickey a impactado pelo amor, cai prostrado no chão olhando para o infinito, e está completamente apaixonado. Na festinha habitual no quarto do Mickey a eles comemoram a chegada da Carolzinha, enquanto nosso herói Mickey se lembra de que tem que estudar. Como não poderia ser diferente, Mickey a fica impossibilitado de fazê-lo devido ao barulho e resolve ir dormir. Ele escuta a Carolzinha tomando as dores dele e isso o deixa bastante feliz e ainda mais apaixonado. Os amigos resolvem pregar uma peça no pobre coitado, fingindo que estão espantados porque a Carolzinha está tirando a roupa na festa. Mickey a Inha não resiste à tentação de seus hormônios reprimidos e virgens e resolve dar uma espiada. E é aí que ele cai na armadilha e é mais uma vez humilhado dentro de seu próprio quarto. Logo pela manhã, Carolzinha está do lado de fora da pensão fazendo um carinho em Hans, lembrando de tudo que fizeram durante a noite e como foi gostoso, lembrando de tudo que ela sente por ele e não sabe dizer. Ela é surpreendida por Mickey a Inha, que, atrasado para o vestibular, grita desesperado da janela falando que quer dar um fim na sua vida. Mas tão logo ele se inclina para baixo e os olhares dos dois se cruzam, Mickey a Inha percebe que sua razão de viver está bem ali na sua frente. É a Carolzinha, a mulher que tanto ama.